Minhas amigas e meus amigos de Barra do Choça, eu tenho acompanhado com muita atenção todo o esforço, empenho e dedicação que o prefeito Adiodato tem feito para proteger a população de Barra do Choça do novo coronavírus. Aliás, saúde e cuidar da vida das pessoas sempre foi uma prioridade absoluta de Adiodato desde o primeiro dia quando assumiu os destinos dessa terra como seu prefeito. Eu tenho procurado fazer a minha parte e ajudar Adiodato nesse enorme desafio. Por isso mesmo, hoje o município de Barra do Choça está recebendo dois inspiradores que nós conseguimos viabilizar junto ao Ministério de Saúde, que vai ser instalado no Hospital Municipal de Barra do Choça para atender os casos mais graves que porventura sejam acometidos dessa doença. Ao mesmo tempo, ainda hoje também o município está recebendo 500 mil reais que eu destinei para ações específicas no combate ao novo coronavírus e possibilitando assim que Adiodato possa continuar à frente desse desafio de proteger a vida da população de Barra do Choça. Um grande abraço a todos vocês. E aí